Música Música Kaíra lá, senanaguxmão, hateteng. Tama ba segundo ronde em Mahoutu, se Kolem, me bem interesse nacional, bot liu, bot hotu. Líia hirakne, hatousee líder nacional, Kaíra lá, senanaguxmão, e a sede vitória, candidato José Ramuzhorta, Rudi Larandili, terça semana nem. Tira senana, tamaba segunda ronde, com certeza em Mahoutu, se Kole, me bem Kole, se Lascente, tamaba objetivo idemak, hacarak, hatur, ricas, interesse nacional. Tan sá, ma caí, idehilo, doutor José Ramuzhorta, muda-líquido e candidato, tamaba, importante, deputados, guardaem, atur, atur, fale constituição, e no facto, non, consolida, estado, do dirigo, do metrático. Claro, se Kole, na somente, eu te amo, me bem, Kole, é de ser, assim, tamaba, objetivo, ba, interesse nacional, bot liu, e da, lini, iscendasi, e da, lini, Kole, e da, lantor, e da, lini, objetivo, nem, ma, ca, olien, de hita, e, har, lo, politico, de, e, de, reconstrução, bonal, amai, e, de, tos, Não temos candidato ao presidente da República, José Ramizor Tarratetem, mas que recatou na segunda ronda, mas agradeço a FATIN da entidade ROTU, que foi uma confiança em que o resultado de votação. Resultado positivo, até hoje, e também a população, líder político, intelectual, acadêmico, contente de nós. Mas hoje, a campanha tem que continuar, láudia, láia provocação, láia insultos, tantos.